Música Está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Tregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o meu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tormentos Ainda se vier Noite traiçoeira Se a cuspesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus lhe quer sorrindo Ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Seja qual for o seu problema Fale com Deus Fale com Deus Ele vai ajudar você Pós a dor em alegria Pós a dor em alegria Ele é a dor em alegria Ele é o autor da fé O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus lhe quer sorrindo Mas Deus lhe quer sorrindo Fazer você lhe quer sorrindo Deus lhe quer sorrindo Mas Deus lhe quer sorrindo Queridos, quem gosta do Belo?